Não tem chave aqui... Ai, meu Deus do céu! Olá, queridos! A maluca, a maluca! Caraca, moleque, só afiando a faquinha! Pesca que nem peixe! Aqui é o Lancer, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não for inscrito, inscreve aí, beleza? E, mano, trazendo pra vocês agora, sai conosco, toca... Olha aí, olha aí! Versão 1.9, moleque! E me disseram que essa versão tá incrível! A atualização tem muita coisa maneira. Vocês não querem um novo jogo, praticamente. Então, vamos lá! Mas antes, não esquece, hein? Senta o dedo nesse like, beleza? Conto com vocês, o canal crescer. Vamos nessa! Agora tem nível, né? Vamos de normal, vamos de normal. E aqui... Tem peidão, não. Ih, já deu um bugado ali já. Caraca, moleque! Agora tem história de introdução. Bom dia! Eu poderia dizer... Boa tarde! Você dormiu aqui por algumas horas. Eu tive aqui o tempo todo. Ela é maluca, maluca! Você sabe que eu nunca vou machucar você. Mas... Eita, a bicha tá tremendo, hein? Eu vou. Eu realmente gosto tanto de você. Caraca, olha que maneiro! Sem parar, você nunca pode me deixar ir. Então, se eu deixar você ir, você pode me trocar por alguém. Eu não posso permitir isso. Entendi o que ela falou. Ih, ficou maluca, ficou maluca, hein? Oi, senpai. Eu senti sua foto também. Me solta, moça! Nossa, a faca dela! Pô, eu vou matar aquele garoto que... Que você falou também. Parar de tremer, filha. Me deixa em paz. Eu vou matar ele agora. Ele tá me esperando na outra sala. Vai ficar tudo bem, não se preocupe. Eu vou cortar a cabeça daquele garoto. Mano, ela tá maluquíssima. E trazer ele de volta. Caraca, moleque, me empolguei, hein? Será que eu consigo sair? Parece que ele conseguiu. Nossa senhora, matou o cara. Eu já era. Então, galera, aqui a gente começa o jogo da mesma forma do outro. Eu tenho que achar o código. Mesmo esquema do outro, né? Vamos lá. Já conheço pouco aqui já. This way, por aqui. História de rum. Aqui, aqui. Abra aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Agora é só procurar a chave. Acende a luz. Ai, ela tá aqui. Jesus do céu. Calma, 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 calma. O jogo começou agora. Oi, senpai. Eu adoro brincar com você. Que isso? Que isso? Desmaiou? O que ela fez? Eu nunca vou deixar você sair. Mãe do céu, ela me trancou. Um, dois. Ai! Que isso? Ela jugou lá? Você tá bem? Mãe do céu, o bicho tá louco, a gente. Ela passou, ela passou aqui. Olha o D. Perfeito. Achei uma chave aqui já. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, tem uma chave ali, tem que voltar ali. Volta lá, mas... Ela tá atrás de mim? Mano, olha... Olha a sombra. Mano do céu, que medo. Tinha na porta sempre. Mano, mano do céu. É como se ela estivesse atrás de mim. Ei, ela tá atrás de mim. Ei, ei. Ela já veio de onde? B1. Olha a maluca, olha a maluca, olha a maluca. Posso ir embora, amor? Posso ir embora, amor? Tchau, 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 tchau. Ai! Filha da puta. Aqui é o C. Vamos lá, B1, vamos lá, B1. Senpai. Mano, não quero nem olhar essa sombra. Nossa senhora, me empurrou, me empurrou. Calma, tia, calma, tia, calma, tia. Ai, matou. Sai, 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 sai. Ah! Trancado. Calma, tia, calma, tia, calma, tia. Trancado. Ela tá correndo atrás de mim. Não tem chave aqui. Ai, meu Deus do céu! O que que foi isso? Meu coração. Ai, meu Deus do céu! Calma, calma, calma. Tchau, 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 tchau. Fica com Deus. Cara, quase que eu enfartei. Mano do céu, meu coração não aguenta isso, não. Vamos esconder dela aqui, vamos esconder dela. Ai, meu Deus do céu, ela tá aqui na porta. A mão dela bugando, achou o soft. Foi embora, foi embora, foi embora. Beleza. Me achou já, me achou já, me achou já. Maluquíssimo. Ó, bugada, bugada, bugadona, bugadona, bugadona. Vai atrás de mim pra eu te liberar, tia. Vem, 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 vem. Vem. Tchau. Ai, meu... Que foi isso? Quebrou o vidro. É, se ela quebrou o vidro, eu vou tomar dano aqui. Calma, calma. Tô mancando já, tô mancando já. Trancado. Tô achando essa chave de jeito nenhum, hein. Ah, não, 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 não. Matou. Calma, 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 me desculpa, me desculpa. Foi tudo sem querer. Então, vamos conversar, vamos conversar. Eu sempre te amei, mulher. Ah, não, 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 não. Ó, tô te olhando, tô te olhando. Ih, bugou, 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 bugou. Tá possuída pelo... Eita, moleque. Eita, moleque. Tchau. Ah, morri. Na garganta. Isso vai ser difícil, hein. Ah, eita, moleque. Que susto, que susto, que susto. Tchau, 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 vazei. Ai, me tranquei no banheiro, agora tô morto. Tomei facada, tomei facada. Ai, tomei outra facada. Calma, 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 moça, calma, moça. Que foi isso, que foi isso, que foi isso? Ah, vai me prender, vai me prender. Me derrubou. Ela faz como se fosse um pique-esconde. Nossa senhora, me escondi dela, me escondi. Vamos ver se ela me acha. Tô aqui não, tô aqui não, tô aqui sim. Ah, me mata. Desculpa, desculpa. Aff. Achei a primeira chave. C. Perfeito, perfeito. Ai, perfeito, não, 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 tá aqui, não, tá aqui, não, tá aqui. Deus me livre. A primeira senha é 6. Ela apagou as luzes do colégio. Agora corre dela, corre dela, corre dela, corre dela, corre dela. Ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim. Olha a sombra, olha a sombra. Ela tá andando atrás de mim. Já tô morto, já. Olha ela atrás de mim. Ela tá com a faca atrás de mim. Será que desgraça? Ai. Jesus Cristo. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Tomei facadão. Ela tá na minha garganta. Soltou, soltou, inclusive. Ela soltou, soltou. Tá show. Ai, tá show não. Ai, meu Deus do céu. Tomei outra. Vou morrer, vou morrer já, vou morrer. Achei alguma coisa aqui. Ah, um sapato. Sapato que me protege do vidro. Ah, mas ninguém me protege dela. Ai, meu Deus do céu. Faleceu. Ah, agora tem como abrir isso aqui tudo, galera. Meu Deus do céu. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Hum, achei uma chave. C1, C1, perfeito. Ai. Ai, meu Deus do céu. 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 Ai, não tá aguentando. Não mereço uma coisa dessa. O Deus já explorei tudo já. Calma, 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 calma. Não precisa disso. Pra que agredir? Você era uma palhaça mesmo. C2, 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 C2. Ai. Meu Senhor Jesus Cristo. Olha isso. Eita, 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 calma, 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 calma. Opa, ela pulou. Que isso, mulher. Ah, mano, essa bicha tá de hack. Tomou, já tomou, 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 tomou. Ah. Me esconde dela. Mano, você não me viu entrando aqui. Se você abrir, eu vou ficar muito puto. Ah, vai pra porra. Ah, vai pra porra. Ih. Chamou? Ih, ela tá pedindo a chave, hein. Danada. Ah, mano, eu tava encamperando aí, cara. Você não quer montar? Ai. Que velocidade. Facada fake, moleque, que isso? Trolei. O jogo tá muito louco, hein. Chave no meu pé, moleque. B1, B1, B1. Lindo. Entrar no B1. Safe. Lá não tá longe de mim, moleque. Seis. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Duas. Livraria. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fodeu. Ah, não. Se eu tomar mais facada dela, eu morro. Não, tem como ela saber que eu tô aqui. E com três números. Olha ela, olha ela, olha ela. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, não. Jesus do céu. Ai, meu Deus. Tá tenso, hein, moleque. Tá, tá insano o bagulho, hein. Ah, morri, morri. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, não me mata, não me mata, não me mata. E morreu. Mano, tô com a última chave aqui na mão. O número é dois. Eita, tem a combinação já. Ah, não, mano, ah, não, mano, ah, não. Ah, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Mano, ela tá muito perto de mim. Se eu quero, não. Eu não estou suportando mais. Cara, eu tinha conseguindo passar. Eu achei que tinha gravado. Só que eu não gravei, mano. Cara, que raiva. Que raiva dessa porra, cara. Fala sério. Mas não tem muito de frente nesse final. Só a foto que eu completei. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E tamo junto, galera. Tô muito puto com isso. Valeu. Tchau. Tchau.